O meu nome é José Castemiro da Silva, conhecido por Zé Gambá, tenho 73 anos de idade e sempre faço questão de ter meu folclore aqui em Maruim, como é o Reisado, não só da boa hora de Maruim. Quando eu comecei eu tinha vinte e poucos anos de idade e não podíamos acabar com o nosso folclore dentro da nossa cidade não. Sou muito feliz sendo o mestre do nosso folclore de Maruim. Música